A Amazônia. Cinco milhões de quilômetros quadrados de floresta que escondem um passado misterioso. Este é um lugar que sempre confundiu forasteiros. Por séculos, exploradores e aventureiros se embrenharam nas matas em busca de cidades perdidas. Cidades de riquezas lendárias. O que não percebiam é que tais riquezas estavam logo abaixo de seus pés. A maior floresta do mundo está liberando aos poucos os segredos de seu passado. Anualmente, arqueólogos conseguem novas evidências sobre tesouros à sombra das copas. Estamos começando a ter informações de muitos lugares dos quais nós não sabíamos nada. Eles estão cavando uma grande civilização antiga, complexa, organizada e poderosa. Não é mais fantasioso dizer que as lendas de cidades perdidas são verdadeiras. Cidades Perdidas do Amazonas Em 1542, o conquistador espanhol Francisco de Orellana liderou uma expedição na Amazônia em busca de uma civilização perdida. O El Dourado Havia muito otimismo sobre a Amazônia ser um local em que, se conseguisse chegar às entranhas da floresta, seria recompensado com algum tipo de recurso abundante, como rubis, esmeraldas ou, então, uma cidade de ouro. Após oito meses de expedição, metade da equipe estava morta. E o restante passava fome ou sofria com doenças. O capitão Orellana se ofereceu para liderar um grupo avançado para encontrar comida rio abaixo. Quase 60 conquistadores e alguns escravos embarcaram no único barco, deixando os outros sozinhos e perdidos na floresta. Após 900 quilômetros e 14 dias, o grupo de Orellana finalmente encontrou comida. Mas, a essa altura, estavam fracos demais para voltar. Orellana, então, decidiu continuar rio abaixo. Ele pensava que, eventualmente, encontraria o Oceano Atlântico. O capitão espanhol não tinha como saber que estava a 5 mil quilômetros do Atlântico. Mas, em sua jornada não planejada, Orellana acabou por fazer uma das maiores descobertas da história. Que a Amazônia possuía uma civilização sofisticada. Vivendo em grandes cidades muradas. E gerenciando a floresta como se fosse uma fazenda. A Amazônia, à vista do ar hoje, tem pouca semelhança com uma fazenda. A vasta planície da floresta é do tamanho dos Estados Unidos, sem o Alasca. Seus rios carregam um quinto da água doce do mundo. E abrigam um terço das espécies conhecidas da terra. Mas não há evidência visual de antigas fazendas que pudessem sustentar uma população. E por que haveria? A Amazônia sofre com inundações constantes e pouco solo cultivável. O solo não seria capaz de nutrir boas colheitas. Ou seria? Cerca de 80% do solo que cobre a floresta amazônica é muito pobre em nutrientes. Por isso existe a ideia de que não poderia ter uma comunidade que vivesse da agricultura, porque não poderia plantar. Ou plantaria só um pouco ou teria pouco retorno. Recentemente, os cientistas escavaram evidências que mudaram esse entendimento. Algumas das peças desse quebra-cabeças vieram da viagem de Orellana e do que ele afirmou ter visto. O Frei Dominicano, Gaspar de Carvajal, manteve um diário enquanto os sobreviventes desciam o Amazonas. É o único relato escrito dessa jornada. No primeiro dia de 1542, nosso grupamento ouviu tambores de índios. O capitão Orellana ordenou que mosquetes e balestras fossem colocados a postos. Em várias batalhas, o Frei Carvajal afirmou terem enfrentado enormes exércitos. Guerreiros índios somavam mais de 5 mil e estavam armados. E nos desafiaram. Como eram maioria, os índios formavam uma muralha humana. E nossas armas causaram grandes perdas a eles. Com apenas 3 armas de fogo e 5 balestras, os conquistadores sobreviveram a incontáveis ataques. Os conflitos não foram surpresa para os cientistas que leram o diário. Mas o tamanho dos exércitos tribais não parecia plausível. O relato do Frei sempre foi visto com ressalvas pelos cientistas por diferentes motivos. Mas o motivo principal é a resistência a essa noção de que havia grandes populações ao longo do rio Amazonas. Muitos suspeitam que foram crônicas fabricadas, escritas apenas para salvar a vida do capitão Orellana. Quando o capitão finalmente voltou para a Espanha, dois anos depois, ele descobriu que membros da expedição haviam sobrevivido. Existe a teoria de que para parecerem mais valorosos, o Frei e os homens dele teriam exagerado no número de inimigos que encontraram. Mas os relatos de heroísmo não os ajudaram. O capitão Orellana foi acusado de insurreição. O diário do Frei Carvajal foi considerado propaganda e permaneceu censurado por 300 anos. Quando finalmente foi liberado ao público, a floresta amazônica já era considerada inabitável, a não ser para pequenas tribos nômades. Durante muito tempo, os arqueólogos nem poderiam imaginar que existiram grandes populações na Amazônia. Porque quando começamos a coletar dados sobre esses locais, as populações eram muito pequenas. E era muito difícil imaginar que essa floresta poderia ter sustentado grandes populações humanas. Até que um grupo de arqueólogos revisitou o diário do Frei Carvajal e descobriu evidências que dão suporte a muitas de suas afirmações. Eduardo Neves é um desses cientistas desbravadores. Ele concentrou seus estudos ao redor de Manaus, a capital do enorme estado do Amazonas. O trabalho do Eduardo Neves para o projeto Amazônia Central foi crucial na transformação do nosso conhecimento sobre a Amazônia. Quando o doutor Eduardo visitou este pomar pela primeira vez, ele notou que havia reminiscências de uma antiga cultura espalhadas pelo chão. Se der uma olhada aqui, vai ver que tem fragmentos de cerâmica por toda a parte. A quantidade é impressionante. Fragmentos de cerâmica podem não parecer muita coisa, mas a olhos treinados, eles são mensagens eloquentes, vindas do passado. Oi, Silvia, tudo bem? Temos alguma novidade aqui? Olha o que nós encontramos hoje. O fragmento do paredão, muito bom, hein? A cerâmica oferece à equipe pistas importantes para o mistério sobre quem viveu aqui e quando. O trabalho feito até aqui nos diz que este local foi ocupado em diversas épocas, por mais de 1.500 anos, desde o período anterior a Cristo, até a época da chegada dos europeus a esta área, já no início do século XVI. Quando Orellana passou por aqui em 1542, esta vila era o lar de mil pessoas. E é apenas uma das centenas de vilas antigas descobertas pelo doutor Eduardo na região. Eu poderia passar o resto da vida escavando este sítio, um sítio de 40 hectares, mas temos mais de 100 sítios nesta área, de 30 por 30 quilômetros. As evidências encontradas pelo professor dão suporte ao relato do Frey sobre ter visto grandes populações aqui. Mas a ciência ortodoxa afirmava que a floresta não poderia sustentar tanta gente, simplesmente porque não havia comida suficiente. A próxima descoberta de Eduardo Neves mandou essa teoria água abaixo. E mudou o nosso entendimento da Amazônia para sempre. Os homens do Capitão Orellana continuaram rio abaixo, à beira da inanição. Mas não porque não havia o que comer. Eles não sabiam como lidar com o ambiente da floresta e não sabiam como navegar nos rios. Não sabiam como encontrar comida e eles não eram, digamos, talentosos para conseguir ajuda. Provavelmente porque não sabiam negociar politicamente e de maneira aceitável com os nativos. Os espanhóis tinham que confiar na hospitalidade dos nativos. O Capitão Orellana ordenou que todos os líderes viessem até ele. E no dia seguinte, eles retornaram com comida. Quando os nativos da Amazônia não queriam dividir a comida, os forasteiros a tomavam à força. Os conquistadores lutavam de tal forma que obrigavam a fuga dos índios. Então a vila era deixada em nossas mãos com toda a comida que havia ali. Os ataques podem ter ajudado os espanhóis a espantar a fome. Mas aumentaram as tensões em cada vila, conforme continuavam navegando o rio abaixo. E então, o Frei Carvajal relatou exércitos ainda maiores. E cidades de 24 quilômetros à beira rio, densas e movimentadas. Uma população grande come muita comida. Mas parecia uma fantasia para os cientistas. Se o solo era tão ruim, como os antigos poderiam ter conseguido colheitas tão boas? Não fazia sentido. Até que uma grande descoberta revelou que os índios da Amazônia tinham uma solução brilhante. Eles faziam o próprio solo. O solo é muito melhor aqui do que na maioria dos lugares que encontramos na Amazônia. E o motivo do solo ser bom aqui é porque foi criado por uma ação humana no passado. Abaixo das plantações exuberantes, uma cobertura de solo negro e fértil de 2 metros de altura cobre o sítio inteiro. É chamado de terra preta. E não há nada parecido no mundo. Seus criadores combinaram o solo fraco da Amazônia com toneladas de fragmentos de cerâmica, ossos de peixes e a medida certa de carvão. Você consegue imaginar pegar um monte de carbono e misturar com um monte de matéria orgânica diferente para fazer uma compostagem com anabolizantes? A terra preta é isso aí. Durante séculos, agricultores mundo afora usaram método de corte e queimada para regenerar o solo. Mas parece que os antigos habitantes da Amazônia usavam método diferente. Queimada parcial, que não criava cinzas, mas carvão vegetal. E que resultava em um dos mais férteis e estáveis solos do planeta. Solos de terra preta são tão ricos em nutrientes que em algumas medições eles não podem ser mensurados. Nossos instrumentos não alcançam. Depois de mil anos, a terra preta ainda produz exuberantes árvores frutíferas com até três colheitas anuais. A terra preta é a receita secreta da vida na Amazônia. E então, quando começaram a entender não apenas o que a terra preta era, mas que estava por toda parte, foi então que conseguimos conceber povos tendo vilas de agricultura permanente, de subsistência, sem ter que sair desmatando a floresta. Agora, os cientistas conhecem os ingredientes básicos, mas ninguém conseguiu reproduzir o super solo, nem os ameríndios contemporâneos. Isso é um mistério. E é um mistério que os cientistas estão examinando há mais de 15 anos. E estão fazendo vários tipos de experimentos em várias partes da Amazônia para tentar recriar a terra preta, mas ainda falta alguma coisa. O solo tem ainda um outro segredo, conservantes naturais. Quando os antigos enterravam seus mortos, a terra protegia os restos mortais. A umidade da floresta costuma acelerar a decomposição. Mas aqui, o doutor Eduardo descobriu 25 restos humanos bem preservados na terra preta. Cada um deles tem cerca de mil anos de idade. O pH aqui é quase neutro. As terras pretas e os solos escuros normalmente têm um pH quase neutro. Isso contribui bastante para criar um ambiente mais estável, não ácido para a preservação desse tipo de restos mortais. O debate sobre a arqueologia da Amazônia diz respeito a como o ambiente podia sustentar essas populações. O que descobrimos até agora, verificando os 25 sepulcros que escavamos aqui, é que eles eram indivíduos saudáveis, sem sinais de traumas, os dentes estavam bem saudáveis. A evidência coletada até agora em termos de qualidade de vida e saúde indica que eles estavam vivendo bem. Os esqueletos revelaram uma vida bem vivida. Outra descoberta mostrou um pouco mais sobre como viviam. Olha que legal isso aqui, cara. Está vendo? Isso aqui, você tem tipo uma maracapuru, sabe? Está vendo? Você consegue perceber? Com os restos de cerâmica, a equipe conseguiu reconstruir os potes utilizados pelos antigos, restaurando sua antiga beleza. Se prestarmos atenção nessa cerâmica, veremos que é uma arte sofisticada. Podemos dizer, então, sem medo de errar, que quem fez isso estava investindo muito tempo e energia na produção desses vasos. Frequentemente, a presunção sobre a vida na Amazônia é que era uma vida dura e que era difícil conseguir comida. E como teria tempo para construir algo tão bonito? Eles claramente tinham uma forma de ajudar a floresta a produzir o que precisavam para que, assim, eles pudessem ter tempo para as artes. Tal arte encontrada próximo à Foz do Amazonas é maravilhosa sob qualquer padrão. Em 1542, o Frei Carvajal descreveu visualmente essas belas cerâmicas. Havia uma grande quantidade de jarros e vasos de porcelana que estavam entre os melhores do mundo. Nem mesmo a porcelana de Málaga era igual. Mas e a esperança de encontrar mais tesouros no vasto interior da Amazônia? Os conquistadores nunca encontraram sua cidade de ouro. Ainda assim, rumores de sua existência persistiram até no século XX, inspirando um coronel britânico a lançar uma das mais intrépidas expedições às áreas não mapeadas da Amazônia. Esse explorador implacável estava determinado a encontrar a antiga cidade de uma vez por todas. Em 1925, o coronel Percy Fawcett liderou uma expedição na Amazônia brasileira para encontrar o que chamou de Cidade Perdida de Zê. O Percy Fawcett era uma figura muito interessante. Muitas pessoas pensavam que ele era louco. Não acho que era louco de verdade. Mas eu acho que ele estava chegando lá. Ele imaginou Zê como se fosse uma Atlantis, uma épica cidade de pedra parcialmente destruída por terremotos. Sua rota secreta foi feita a partir de fontes duvidosas, incluindo um obelisco em pedra com inscritos e um vidente. É certo que ruínas estupendas de uma antiga cidade, ainda mais velha que as do Egito, existem no interior da floresta. Ele estava convencido de que Zê estava escondida nas regiões não exploradas ao sul do Amazonas, no Mato Grosso. Para que não parecessem agressores, o coronel viajou com um grupo pequeno, que incluía seu filho Jack e um amigo do filho, Riley Rimmel. Para a alegria de Jack, encontramos os primeiros índios selvagens daqui. Nativos nus do Xingu. A princípio, parecia haver poucas evidências da civilização que o capitão Orellana teria avistado. Mas conforme a expedição continuou adentrando a floresta, Fawcett encontrou tribos que o impressionaram bastante. Ele fazia muita coisa certa. Ele fez muitas das coisas que fazemos. Ele se aconselhou com as pessoas que encontrou no caminho, ele ouviu histórias locais, que é como obtemos informações muito ricas. Toda essa região é saturada de tradições indígenas muito interessantes e que sugerem a presença anterior de uma grande civilização. Seria essa grande civilização a mesma a qual se referiu Orellana em 1542? Dizem que a Kuikuru foi a última tribo a ver o coronel Fawcett com vida. Eles são a maior tribo de um grupo étnico conhecido como Xingu. O Parque Indígena do Xingu é o último posto avançado para culturas tradicionais como os Kuikuru. A área protegida de 26 mil quilômetros quadrados é o lar de 4 mil ameríndios de 16 tribos. Viver distante das influências ocidentais ajudou os povos daqui a preservar as terras e as tradições de seus ancestrais. A Fukaka, o chefe da vila, explica o que a tribo sabe sobre o coronel britânico Percy Fawcett. A conexão dos Kuikurus com o passado é o que trouxe um arqueólogo pioneiro até aqui, Michael Heikenberger. Esse é basicamente o único lugar na Amazônia, nas Américas, onde você vê essa continuidade entre o passado pré-histórico ou pré-colombiano e as comunidades dos dias de hoje. Heikenberger percebeu que poderia aprender muito sobre a história da região ouvindo os Kuikuru. O chefe Afukaka conta a história da origem dos Kuikuru, conforme ouviu de seus ancestrais. Uma das características mais importantes de uma civilização é a fé religiosa. E essa religião pode ser tão antiga quanto o cristianismo ou o Islã. Ela tem início provavelmente no tempo em que os primeiros habitantes do Xingu chegaram à região. É bem possível que o coronel Fawcett tenha ouvido essas mesmas histórias aqui em 1925. Ele levou as lendas a sério a fim de encontrar a cidade Z. A cidade, segundo os índios, tinha prédios baixos de pedra e muitas ruas. Mas tinha também prédios altos e um grande templo. Percy Fawcett veio ao Alto Xingu em busca de algo bem específico. Cidades europeias, arquitetura em pedra, templos e tudo o que as pessoas estão acostumadas a ver quando pensam em civilizações perdidas. Apesar de a visão de Fawcett sobre uma cidade perdida fosse enganosa e alimentada por ilusão, ele estava próximo de algo. Ele nos ajudou quando insistiu na crença que ele tinha nesse mito, assim como todos que já agiram assim nos ajudaram e nos fazem pensar e pensar sobre se poderíamos achar algo interessante na Amazônia, pois já achamos. Ele estava convencido de que iria encontrar uma cidade perdida na Amazônia e ele chegou até a um lugar bem próximo de onde está a tal rede de cidades que foi encontrada por Heckenberger e a equipe dele. A verdadeira cidade Z estava mais perto do que Percy Fawcett poderia imaginar. A cidade de Ameríndios é de um quarto daquilo que era antes da chegada dos europeus. O que aconteceu com eles? Foi uma das pragas mais devastadoras da história. Doenças trazidas pelos europeus quase dizimaram essa grande civilização. Desapareceram devido às doenças. Não tinham imunidade contra a gripe, contra a varíola e muitas outras doenças trazidas da Europa pelos portugueses que chegaram aqui. As doenças mataram 95% das populações indígenas. Muitos foram mortos por resistirem à escravidão ou por recusarem a conversão ao cristianismo. Os poucos que sobreviveram foram forçados a uma existência semi-nômade. A floresta recuperou a terra ocupada pelas vilas abandonadas, outrora cheias de gente. Quando Percy Fawcett chegou aqui, não havia quase nada que lembrasse as antigas cidades indígenas. Ele viajou de vila em vila e então se embrinhou na mata. As últimas palavras de Percy Fawcett aparecem em uma carta à sua esposa. Esperamos chegar ao destino principal em agosto. Se falharmos, não tenha medo. Percy Fawcett e sua equipe desapareceram. E nunca mais foram vistos. Jamais encontraremos cidades de pedra na Amazônia. Mas se abrirmos nossas mentes e nossa imaginação e concebermos essa grande comunidade que havia antes do despovoamento, antes da destruição causada pelo colonialismo europeu, talvez esta seja a cidade perdida de Zé. Desde as descobertas de Heckenberger e Eduardo, novas pesquisas trouxeram à luz verdades ainda mais extraordinárias. Cidades perdidas aparecendo por toda a Amazônia. No estado brasileiro do Acre, nas proximidades da fronteira com o Peru, estruturas geométricas intrigantes foram descobertas. Isso foi nos anos 80. A cada ano, mais desses desenhos planejados metodicamente são encontrados. Nós temos essas complexas formas geométricas que são quadrados perfeitos, círculos perfeitos, às vezes quadrados com círculos dentro, e não entendemos bem o porquê de serem tão perfeitas. Provavelmente, deve haver algum aspecto simbólico nelas. A simetria e as formas perfeitas indicam um sistema avançado de medição. Mais de 500 estruturas já foram identificadas. Mas isso é só a ponta do iceberg. As últimas tecnologias de mapeamento estão tendo acesso a partes da Amazônia que eram impossíveis de serem vistas a olho nu. Chama-se LIDAR. Sigla em inglês para Sistema de Varredura Laser. Ela funciona emitindo flashes de luz ao solo a partir de uma aeronave e medindo o tempo de retorno dos flashes até um sensor. Isso reconstrói as formas abaixo das copas das árvores, como se fosse uma visão de raio-x. Agora isso começa a ser utilizado na Amazônia e isso pode virar um jogo. Sempre que encontramos novas ferramentas, nós conseguimos ter um novo olhar sobre algo que nunca imaginamos ser possível na Amazônia. Acho que o LIDAR é uma das coisas que vão mudar completamente a nossa visão do terreno, pois vamos poder ver através das árvores. São as árvores que nos impedem de entender o que acontece na Amazônia e agora vamos ver através delas. Mas as novas tecnologias não vão substituir a boa e velha escavação. Na verdade, algumas das pesquisas mais incríveis emergem diretamente da antiga tradição de mexer na Terra. Eles são os melhores cientistas investigativos. São uma espécie de equipe CSI que vai a campo procurando por alguns detalhes que podem nos contar algo sobre o passado. Arqueólogos como a doutora Ana Brown Ribeiro estão construindo uma nova forma de ver a floresta a partir das menores pistas. Estamos aprendendo a olhar para minúsculos objetos microscópicos que há 20 anos nem sabíamos que poderíamos estudar que as pessoas estavam gerenciando a floresta 5 ou 6 mil anos atrás. 1, 2, 3 e... Quando vemos a floresta, vemos o caos. Mas a arqueologia botânica está descobrindo que muito da Amazônia foi planejado por habitantes antigos. Tradicionalmente, quando olham para a floresta amazônica, pensam em uma floresta virgem. Nós nos acostumamos a essa ideia. E, na verdade, é uma paisagem humana feita por humanos. Todas as diferentes configurações de árvores, arbustos, plantas e até alguns canais que existem ali foram feitos por humanos. Então, é bem menos do que uma mata virgem e muito mais daquilo que chamaria de um enorme jardim. A épica jardinagem amazônica não seria possível sem a fértil terra preta. Doutora Ana se dedica há anos sobre a história dessa terra preta feita por humanos. Entre os anos 800 e 1000 d.C., de repente, estava por toda a parte, explodiu por toda a Amazônia. De repente, essa concentração de pessoas, coisas e fogo acontece e, então, desafia o ecossistema. E o ecossistema reage entrando em outro padrão de comportamento. De repente, você tem essa terra preta que não acaba. E isso é a parte legal. Não só fomos capazes de conceber algo para melhorar nossa agricultura, mas foi algo que persistiu com o tempo por gerações. Na década passada, os arqueólogos que trabalharam por toda a região se depararam com esse solo turbinado. Uma área de centenas de milhares de quilômetros na bacia amazônica era fértil e cultivada por humanos. Se a Amazônia era cultivada com sucesso no passado, talvez possa ser cultivada assim no futuro. O que significaria se pudéssemos reproduzir isso? Como isso poderia mudar a vida das pessoas? E se pudéssemos fazer mais terra preta para que fosse um legado para as próximas gerações? Isso é uma forma de pensar uma agricultura sustentável na Amazônia? Talvez. Mas ela ainda não sabe como reproduzir isso. Ninguém sabe. É muito complicado. É fascinante. É uma coisa que chamou minha atenção quase 20 anos atrás e provavelmente não vou parar de fazer perguntas a respeito até eu morrer. A procura por riqueza da Amazônia revelou um tipo diferente de mina de ouro. Um recurso que pode ser transformado numa solução global. Esta é a história da Amazônia. é um lugar que sempre deu presentes essenciais ao mundo. Desde a estabilidade no clima até o oxigênio que respiramos. É uma floresta tão grande. E quanto mais mexemos nela, quanto mais cortamos, menos ela poderá nos ajudar de uma forma global. Agora que sabemos mais sobre os povos antigos que não apenas habitaram esse lugar, mas que o criaram, o valor do conhecimento indígena está mais claro do que nunca. Mas parece que o mundo está prestes a perder os herdeiros dessas tradições para sempre. O desmatamento está destruindo a área de um campo de futebol a cada 30 segundos. Isso, aliado às secas, pode levar ao grande aumento no número de queimadas. No ano de 2017, houve um recorde de incêndios florestais no Brasil. Até mesmo nas áreas protegidas do Xingu, boa parte da floresta foi destruída por fogo. E muitos dos rios estão poluídos. O futuro de tribos como a Kuikuru depende do equilíbrio. Eu fico muito triste de saber que há pessoas por aí que preferem explorar esse lugar a preservá-lo. Podemos aprender muito estudando o passado e o presente da Amazônia. E ela pode nos dar muitas coisas. As cidades de riquezas estão bem aqui. E sempre estiveram aqui. Agora só precisamos saber como procurar por elas. E reconhecê-las como os verdadeiros tesouros da Amazônia. Atlântida, onde está? Do Mediterrâneo ao Atlântico. No ar, na terra e embaixo d'água, um grupo de cientistas, historiadores e arqueólogos liderados pelo jornalista investigativo Sinca Jakubovic e pelo diretor de cinema e explorador James Cameron embarca na busca mais extensa já feita pela perdida e afundada cidade de Atlântida. A prova cabal seria uma arquitetura antiga, imensa. Usando textos antigos, novas descobertas e tecnologia de ponta. Uau! A meta é desvendar o segredo deste mistério milenar. É a mesma cena repetida várias e várias vezes. É, parece um barco. E se for o casco de um barco, o barco está submerso. E finalmente, responder a uma pergunta de dois mil anos. A Atlântida existe? E se sim, podemos encontrá-la? Isso é incrível. A gente está fazendo história aqui. Lá vamos nós. E ação! Eu sempre fui fascinado pelo futuro. Pode dar meio passo para trás? Mas também amava imaginar mundos passados e como seriam as pessoas. Ok, para frente e devagar. Olha na segunda janela um pouco, ao passar. Quando eu estava na escola, era fascinado pelo antigo Egito, pelos gregos, romanos e pela Atlântida. Eu acho que, por baixo deste mito, desta parábola, tem de ter algo que aconteceu historicamente. E corta! Oi! Oi! Como você está? É bom te ver. Isso é incrível. Esse é o meu trabalho de urna. É um bom trabalho de urna. E aí, vamos fazer isso? Vamos fazer. Vamos procurar a Atlântida? Eu tenho o barco, tenho os mergulhadores, o RV, a equipe. Tá, rapaz, preciso estar nesse barco. Eu nunca na vida estive num navio. Sei que esteve, esteve sim. Está me matando. Conheço você, eu não quero... Já estamos acabando. ...te empurrar. Precisamos de estratégia. É. Ei, Maria. Sim. Vamos almoçar? Tudo bem. Pessoal, uma palco para almoço. Obrigado. Tudo o que sabemos sobre Atlântida vem do filósofo grego Platão, que escrevia há uns 2.400 anos. Segundo Platão, os Atlantes governavam um império agressivo, que ia do Atlântico até o Mediterrâneo Oriental. Sua capital, Atlântida, era um porto, uma cidade singular feita de três anéis concêntricos de terra e água. No centro, havia um templo para o deus da água, Poseidon, onde os Atlantes sacrificavam todos. Também havia pontes incríveis e canais ligando os vários fossos. E um canal central largo, que passava pela cidade e ligava o templo ao mar. E tudo teve um fim terrível em um único dia e noite, quando terremotos e tsunamis destruíram a cidade, afundando-a na água e na lama. Mas onde ela está? Muito bem. Onde nós vamos primeiro? Tá. Qual é a minha missão? Investigar algumas hipóteses novas, investigar aquelas que as pessoas tendem a achar atraentes e separá-las. Vamos ser rigorosos. Eu procuro sinais de uma civilização comum, que dominava o Mediterrâneo até o Atlântico. E talvez essa busca nos leve à lendária cidade-mãe, Atlântida. É uma jornada. Bom, você vai. Você vai passar um tempão em barcos. Qual a primeira parada? Olha, sou bem imparcial com os minóicos. Você sabe, os minóicos definitivamente eram uma civilização navegadora, uma das maiores civilizações da época. Em Creta e em Taira, mil e cem anos antes de Platão, você tem uma cidade que desaparece numa noite. Santorini. É, Santorini. Alguns dias depois, e com a ajuda de comprimidos contra enjoo, eu saio pelo Mediterrâneo, para a ilha grega de Santorini. 3.500 anos atrás, esta ilha era muito diferente de hoje. Tinha uma forma redonda, com uma abertura indo para o mar, semelhante à descrição de Platão para Atlântida. Na época, Santorini era habitada pela grande civilização minóica. Mas tudo mudou em 1550 a.C., quando o vulcão no centro da ilha teve uma erupção devastadora. Platão estaria descrevendo Santorini ao escrever sobre Atlântida? Para responder isto, encontro o escritor Charles Pellegrino. Na experiência da história humana, esta teria sido a maior explosão vulcânica. Estamos falando de uma força de mais de um milhão de bombas atômicas, detonando bem atrás de mim. A erupção continuou por dias. Uma massa de pedras, quase equivalente ao Everest, explodiu na atmosfera. A erupção e os terremotos que a acompanharam, criaram um mega tsunami, que chegou a uma altura de 240 metros e devastou as costas de Creta, Egito e Turquia. Na costa norte de Creta, o tsunami destruiu as cidades costeiras minóicas e arrasou sua imensa frota. A nuvem de cinzas que se espalhou com a explosão era tão quente, que as pessoas que estavam nas praias de Creta desintegraram ao serem atingidas pela nuvem. Escritos egípcios dessa época descrevem uma forte onda de choque que destruiu casas, templos e partes das pirâmides. Esse foi um evento tão grande que não há como as civilizações daquela época, em especial no Mediterrâneo, terem deixado de percebê-lo e mencioná-lo em sua história oral e escrita. Então foi a erupção em Santorini o evento cataclísmico na história de Platão? Serão os minóicos os atlantes perdidos? Eu vou com o Charlie até o único sítio arqueológico minóico que ainda existe na ilha, a cidade minóica de Akrotiri. Ela parece combinar com a descrição de Platão de uma avançada civilização da Era do Bronze. Este sítio de 3.500 anos é incrível. As ruas são largas e os prédios são feitos com uma arquitetura resistente a terremotos, semelhante aos projetos de hoje. E isso não é tudo. Eles também tinham vasos com descarga e encanamento interno, milhares de anos antes do resto do mundo. E tudo foi destruído em uma noite. Isso é Atlântida? Eu diria, com 99% de probabilidade, que isso é uma parte do que Platão escreveu em sua História da Atlântida. Então os minóicos eram uma civilização altamente avançada que evaporou devido a um desastre natural. Mas isto é o suficiente para dizer que eles eram os Atlantes? Eu não tenho certeza. Por isso falo com o chefe. Oi, Sinka, por que está me ligando? Já é por saudade ou algum problema? Afundou o barco? Não, não. Que nada. Nenhum naufrágio. Eu passei um tempo com Charlie em Santorini. E queria te informar, porque, sabe, de muitas formas é bem convincente. É uma alta tecnologia. Ela foi destruída praticamente numa noite. Mas Platão diz que eles vinham do Ocidente e eram agressivos. E os minóicos estavam no Oriente e eram bem pacíficos. E outra coisa que me incomoda muito, embora eu creia que Santorini faça parte da história, Platão nunca fala em uma erupção vulcânica. Ele parece descrever mais tsunamis e terremotos a fundamento e lama. Isso leva à questão fundamental de nossa busca aqui, que é... Existe mesmo um lugar? Você sabe o que eu sinto a respeito? Sinto que é uma história de ficção científica, uma parábola moral e ética que ele tira de diferentes coisas e de seu registro coletivo. E ele junta tudo, entende? Como escritor de ficção científica, isso se chama construção de mundos. Discordo. Eu não questiono que Platão quis usá-la com algum propósito. Mas eu não acredito que eles apenas juntem pedaços diferentes. Ele fala de uma civilização e deve haver algum ponto de origem. Eu acredito que haja uma Atlântida perdida por aí. Está bem. Olha, vamos procurá-la. Lá está Malta, também tem a Sardenha. Eu quero continuar para o Oeste. Pois então vá, meu jovem. Parti para o Oeste de Santorini até a próxima candidata principal à Atlântida. A Ilha de Malta. E suas misteriosas estruturas de 6 mil anos. Serão os templos de Atlântida? Incrível. Estamos indo para a Ilha de Malta. Como muitos outros, Peter, nosso capitão maltês, acha que sua terra natal é Atlântida. Seu primeiro argumento é que Malta já foi uma ilha muito maior. Para provar, ele me leva aos penhascos. Ele começa pelas misteriosas trilhas, chamadas sulcos-carretas, que riscam a ilha inteira. Eles são impressionantes. Me conta o que estamos vendo aqui. Bom, como pode ver, claramente são sulcos feitos pelo homem, que foram desbastados das rochas. Eles punham pedras grandes, redondas, pedras muito boas dos sulcos. Como aqui? Isso mesmo. Depois, eles punham as rochas grandes em cima das redondas e empurravam essas pedras grandes para construir os seus templos. Seis mil anos atrás, os sulcos-carretas parecem ter sido usados para construir templos megalíticos. A identidade dos construtores do templo é desconhecida. Tudo o que sabemos é que eles desapareceram repentinamente ao mesmo tempo que parte da ilha colapsou. Eu acho incrível eles terem construído tudo isso sem a roda, sem ferramentas de metal e sem cimento. Nós temos restos aqui e ali de pedras arredondadas, que podem ter sido usadas para transportar alguns dos megalíticos. Encontraram armas aqui? Não, não há indicação de arma nenhuma. E também nenhuma indicação de violência. A alta tecnologia e o súbito desaparecimento encaixam na história de Atlântida. Mas os malteses eram pacíficos e os atlantes eram guerreiros. Então, decido continuar indo para o oeste. Segundo Platão, a Atlântida está enterrada na água e lama na ponta ocidental do Mediterrâneo, passando os pilares de Hércules, hoje o Estreito de Gibraltar. E é exatamente onde o professor Richard Freund tem uma equipe de mergulhadores e arqueólogos marinhos em sua longa busca pela Atlântida. A evidência é realmente o que as pessoas querem saber. Elas não querem ouvir as teorias, elas não querem ouvir sobre a geofísica. Elas querem ouvir que há evidências e querem saber que evidências são essas. Platão escreve em um período de tempo muito específico. E quando ele diz que a Atlântida se localizava no Estreito de Gibraltar, os chamados Pilares de Hércules, no tempo dele, cada marinheiro, cada leitor grego, cada pessoa sabia exatamente de onde ele estava falando. Estamos bem na frente do Estreito de Gibraltar. Os Pilares de Hércules têm de procurar bem aqui. E o que nós esperamos encontrar? Bom, para mim, a prova cabal seria uma arquitetura muito antiga, imensa. Não vamos achar a versão Disney de Atlântida. Imaginar que ela afundou e tudo ficou intacto. Que as paredes estão em pé, que as colunas estão em pé e as paredes estão perfeitas. O que vamos encontrar são pedaços. E vamos encontrar muitos deles. É o que eu chamo de salpico de destroços. Salpico de destroços quer dizer que, sempre que há uma destruição, essa destruição sempre vai deixar evidências espalhadas por uma área muito grande. A Atlântida, supostamente, era uma cidade bem grande. Qualquer coisa que tenha sobrado vai estar no Atlântico, nesta área. Na ponte de comando, a tripulação monitora as telas. Eles procuram qualquer volume em comum no leito marinho. Certo, gente. Vamos lá, vamos lá, gente. Isso, vamos lá. Parece haver algo ali. Você conseguiu ver? Bem ali na frente. Ali, ó. Começamos a ver algo como uma montanha. Pode ser uma rocha ou qualquer coisa assim. Uns quatro metros de altura. Cinquenta e seis metros de altura. Provavelmente isso significa que tem uma coisa lá embaixo. Estamos acompanhando o cabo. Os mergulhadores estão a quarenta e oito metros de profundidade. O que é isso, Edu? Está vendo? Está vendo? É um naufrágio. Mas não é antigo. É feito de ferro e é relativamente moderno. Eles continuam procurando, mas logo fica claro que neste local, eles não encontrarão o que procuram. Enquanto a busca continua ao largo do sul da Espanha, eu me aproximo da Sicília. Freund está certo. Platão coloca a Atlântida passando os pilares de Hércules. E muitos estudiosos estão convencidos de que ele fala sobre o Estreito de Gibraltar. Mas certos historiadores acreditam que Platão se refere ao Estreito de Messina, entre a Península Italiana e a Ilha da Sicília. Estamos navegando pelo Estreito de Messina agora. O Sol nascendo é lindo e dá para ver como essas duas massas de terra são próximas. A Itália está bem ali. E do outro lado, a Sicília. Então, é muito plausível que em algum momento elas fossem tidas como os pilares de Hércules. Talvez se vissem alguns pilares mesmo quando você entrava no Mediterrâneo. Se o Estreito de Messina são os pilares de Hércules originais, será que a Sardenha do outro lado do Estreito era a Atlântida? Há 3.500 anos, uma das civilizações mais impressionantes dos tempos antigos prosperava na Sardenha. E eu estou indo para um dos 7 mil sítios que esta cultura esquecida deixou na ilha. Eu encontro o pesquisador americano Robert E. Shoy, que estuda a Sardenha há décadas. E Shoy acredita que essas ruínas espetaculares, chamadas Nurag, sejam o que sobrou da Atlântida. Isso é realmente impressionante. É. Mas é a Atlântida? Esta cultura aqui, na Sardenha, combina com tudo o que Platão descreve da Atlântida. Ele falou da cultura como uma cultura muito avançada. Veja a arquitetura, isso é uma técnica muito avançada. É incrível. Eu não consigo acreditar. Estamos dentro de uma estrutura de 3.500 anos, feita sem cimento e que continua de pé. Os aspectos circulares dos prédios, Platão diz que tudo era arredondado. Eles faziam pilares. Mas essas estruturas redondas, elas eram moradias, templos? Serviam para quê? A história original era que Poseidon, que é um deus, se casou com uma mulher e, para protegê-la, ele construiu um pilar. Uma torre, como essa. É, exatamente. A Sardenha tem mais características que batem com as descrições de Platão. As rochas ao redor da ilha têm três cores, pretas, brancas e vermelhas. Há fontes quentes e frias em tudo, e terremotos e inundações frequentes. Robert me deixou pensando, serão estes os templos da Atlântida? Ele agora me leva a um dos mais impressionantes, Sul-Nuraxi. Uau! Estamos no maior complexo encontrado até agora. Este é um complexo de cinco torres. Temos a torre central e mais quatro torres externas, que encaixam na pússola Norte, Sul, Leste e Oeste. E até recentemente, muito recentemente, ninguém sabia que ele existia. Estava coberto de lama. Completamente. Imagine a altura disso e totalmente coberto de lama. Então, o que você está falando é que é Atlântida? Eu estou dizendo que, se pegar a descrição dada por Platão de várias coisas da Atlântida, a geografia, a ilha em si, a civilização, não tem outro lugar na Terra que se encaixe melhor do que a Sardenha. Estou começando a achar que Robert pode estar certo. Oi, Sinka. O que houve? O que houve é que eu acho que a encontrei. Eu sei que parece loucura, mas a Sardenha, acho que a Sardenha é Atlântida. Ok. Então conta tudo. Então, sabe, combina exatamente com a descrição de Platão. A tecnologia é incrível e tem esse motivo circular em toda a parte da Sardenha. E é um povo guerreiro. Está certo. Você está vendo todos os ângulos, mas ainda não estou convencido disso. Só porque as edificações são redondas, isso não quer necessariamente dizer que é um plano urbano concêntrico. Mas, de toda forma, a época não bate porque a civilização norágica surgiu após a erupção. Tem razão. Isso não bate. Porque, na verdade, Santorini não destrói a cultura da Sardenha. Quase que a faz surgir. Talvez fosse um povo desterrado, de refugiados. Será que o que estamos vendo na Sardenha é uma nova Atlântida? É, dá para imaginar isso. Você tem que procurar motivos arquitetônicos, norágicos ou similares em outros lugares. Ainda mais a oeste. Continue para o oeste. Então, os templos norágicos da Sardenha podem ter sido construídos por refugiados atlantes depois da destruição de sua cidade. Eu continuo indo para o oeste. Passo pelo Estreito de Gibraltar, no sul da Espanha, onde uma nova descoberta poderá nos levar à Atlântida. A colonização pode ser um processo muito brutal. O Mars é uma versão avançada da Terra. É a oportunidade. Vai mais longe, quem melhor se adapta. E não o mais forte. Um olhar não deve anular o outro. Um caminho não pode encerrar o outro. Se o futuro é incerto, o certo é caminharmos juntos. Keep Walking, Johnny Walker. Se beber, não dirija. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade. De encontrar os amigos e aproveitar a natureza. Certo? Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia dia 31, às 11h15 da noite. No National Geographic. Pneus são colocados à prova todos os dias, em todos os lugares do mundo. Por isso, a Michelin fabrica no Brasil os pneus mais seguros, desenvolvendo tecnologias que garantem sua liderança em durabilidade e segurança. Novo pneu Michelin Prima C4. O pneu mais seguro do primeiro ao último quilômetro. Magia, nós temos uma fragrância para isso. Glade Edição Limitada, SC Johnson. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos da Disney. Novembro nos cinemas. Uma linha pode ser a menor distância entre dois pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul. Ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas fronteiras perigosas. Novo episódio hoje, 10 da noite. No National Geographic. O professor Freund e sua equipe ainda estão tentando descobrir evidências arqueológicas da cidade submersa de Atlântida, no Estreito de Gibraltar. De repente... Ai, meu Deus. Dá uma olhada nesses discos gigantes. Esses discos devem ser obras humanas, não há dúvidas. Com certeza são antigos. Mas o que são? Não faço ideia, colega. Esses discos circulares podem ser parte do campo de escombros que temos procurado. Mas a evidência é ambígua. Se o orifício no centro do disco for redondo, então eles são pedras de moinho da Era Romana, muito depois da Atlântida. Se forem quadrados, talvez sejam restos de colunas que uma vez enfeitaram a Atlântida. O professor Freund acredita que são quadrados. Ralph Peterson, o arqueólogo marinho a bordo, acredita que não são. Mas em um disco, ele não tem certeza. Esse não parece nada redondo. Parece quadrado. Talvez. Eu vou lhe dar um talvez para isso. Após dias sem ter nada, eles finalmente encontram objetos antigos que um dia, talvez, adornaram a Atlântida. Eles eram muito maiores do que eu previa, cerca de um metro e meio de diâmetro. Bem sólidos em torno desta grossura. Definitivamente não são dos tempos modernos. Isso é uma certeza. No verdadeiro sentido de uma exploração, temos uma descoberta. Mas um achado ambíguo não faz uma Atlântida. E enquanto os mergulhadores seguem buscando, eu começo minha busca no sul da Espanha, onde o escritor Giorgios Dias Montexano acredita que alguns refugiados atlantes visitaram e construíram santuários em memória de sua cidade perdida. Imagens de barcos e portos neste local remoto apoiariam sua ideia de que, em algum ponto, a Atlântida real foi transformada em mito. Eu acredito que esta seja a caverna mais importante com arte rupestre descoberta na Península Ibérica e em todo o Ocidente. Aqui temos uma cena portuária, com barcos que parecem estar chegando e partindo do porto, afastando-se. Há sete desenhos diferentes de barcos. Foi isso que me fez pensar naquela famosa passagem de Platão, onde ele afirma... Ele dizia que o porto de Atlântida era muito importante, porque barcos de todas as nações iam até lá. Para testar sua teoria, Giorgios pede ajuda ao engenheiro Ken Boydston e do professor Gregory Hayworth, peritos em fotografia forense e imagem espectral, trazendo à vida imagens perdidas. Eles usam câmeras especiais que utilizam 16 diferentes comprimentos de onda de luz invisível ao olho humano, para capturar imagens detalhadas das inscrições. Nosso trabalho aqui é tentar deixar essas imagens desbotadas bem claras. Talvez descobrindo símbolos novos, que não sejam visíveis a olho nu. Eu vejo as linhas que mal víamos antes. Assim, vejo o barco e também vejo os remos. É, tem alguns, sim. Com ondas de luz normais visíveis ao olho humano, a imagem de um barco no que parece ser um porto quadrado é desbotada e indistinta. Mas ao fotografar com luz especial multiespectral, novos detalhes surgem repentinamente. Acaba de me ocorrer o que é isso. É uma imagem tridimensional. Podemos ver dentro do barco e essas são as vigas da quilha que descem. O artista tem a sofisticação de mostrar isso em três dimensões. De repente, eles descobrem uma imagem que estava totalmente invisível a olho nu. Aliás, tem outra figura. Isso claramente parece uma cauda. E aqui são as orelhas. Dá para perceber que é um cavalo e um cavaleiro que está usando um tipo de capacete, que tem uma pluma no alto, tem uma pena. Ao lado dele, outro quadrado, que os cientistas identificam como um porto com círculos concêntricos. Parece que o cavaleiro está fugindo do porto. Quem fez esses desenhos no alto da montanha não estava registrando barcos, portos e cavaleiros em fuga. Estava recontando histórias de eventos ocorridos em algum lugar ao longo da costa, longe daqui. Eu estou tremendo todo. Isso eu posso falar. Estou começando a achar que Giorgios achou alguma coisa. Talvez os desenhos sejam sobre como a Atlântida foi transformada de um lugar real em um porto mitológico. Agora vamos a Badarrós, no sul da Espanha, para ver alguns achados misteriosos neste museu pouco conhecido. Isso é importante. Guerreiros, touros, tem chifre saindo da cabeça, não do capacete. Em Platão, o touro é associado à religião da Atlântida. Estas pedras gravadas são incríveis. Guerreiros, vigas, e um escrito não decifrado, conhecido entre os arqueólogos como Tartessiano. Seria a língua perdida da Atlântida? Giorgios guardou o melhor para o fim. Olha só isso. Ah, meu Deus. Três círculos concêntricos e um canal entrando. E um ponto no centro, que simbolicamente pode representar o templo de Poseidon. Então esse é um símbolo da Atlântida. Atlântida. Estes círculos concêntricos me recordam a arquitetura que vi na Sardenha. Poderia o sul da Espanha ser a cidade principal e esses soldados serem vigias da Atlântida? Se for assim, por que não há arqueologia aqui que combine com a arqueologia de lá? Giorgios acha que ele identificou o elo faltante. Isso não parece muita coisa. Bom, é que às vezes, coisas grandes vêm em embalagens pequenas. É, eu já vi castelos, vi templos e agora eu estou vendo um buraco no chão. Me diz, por que você acha que isso é significativo? Estes são os últimos vestígios de Atlântida. É do período de tempo no qual Atlântida, uma imensa cidade de pedra, existiu. Está me dizendo que essa rocha, essa pedra, é o tesouro? Ela não era ativa desse lugar. Ela é muito, muito diferente das outras pedras. Não é areia, não é lama. Quando eu olho para isto e vejo todos os restos marinhos que estão grudados na superfície da pedra, dá para ver que é uma pedra que não pertence a esta área. E como ela está elevada, eu digo, ainda estamos no meio do pântano. Pensamos que um imenso tsunami trouxe essa pedra para este lugar, há milhares de anos atrás, e a depositou bem aqui. Em investigações criminais, você segue o dinheiro. Em arqueologia, você segue as pedras. Se Freud estiver certo e Atlântida estiver enterrada aqui, então o campo de escombros deve estar ao largo da costa de Doniana. Após horas de busca, nada é encontrado. Uma e outra vez, os mergulhadores voltam sem nada. Nenhum peixe, nenhuma onda, nenhuma lata de cerveja é estéreo. É óbvio que temos um problema. Se o porto da Atlântida estiver enterrado sob a lama de Doniana, ele simplesmente é inacessível. Mas eu tenho uma ideia. Em Larra Alta, havia dois quadrados pintados na parede da caverna. Se o quadrado com círculos concêntricos representa o porto de Atlântida, talvez o quadrado com o barco represente outra coisa. Algum tipo de área de espera ou ancoragem no mar, onde os barcos esperavam para entrar no porto. Se essa área de espera existia, então o lugar mais lógico para ela seria perto da ilha mais próxima ao estreito de Gibraltar, Sankt Petri. Falo do meu palpite para a equipe. É fraco, mas não temos outras pistas. Por isso, vamos até essa área. Estou vendo algo. É bem reto. Parece uma sequência de blocos. Parece um quebra-mar ou uma doca. E essa área aqui poderia ser de espera. Tomara que ache evidências arqueológicas inquestionáveis da existência de uma civilização bem antiga que possa ser ligada à Atlântida. O capitão José Maria posiciona o barco. A equipe se prepara para verificar a teoria incerta de que sob essas águas está o ancoradouro perdido de Atlântida. É o último dia da expedição que procura provas de Atlântida. Mergulhando por um palpite, se Atlântida estiver sob o lama sal de Doniana, este local aqui é onde o antigo ancoradouro estaria. A tensão é alta quando os mergulhadores descem para procurar uma agulha em um palheiro arqueológico de 3 mil anos. Estamos prontos. Mas o que vamos procurar? Barcos? A madeira apodrece com o tempo. Mas um quebra-mar, um molho, uma âncora de pedra, não. Isso são docas? Talvez seja um quebra-mar. E então... Finalmente... Encontramos uma enorme âncora antiga de pedra, exatamente onde pensamos que estaria a área de espera do porto de Atlântida. Muitos acreditam que o homem não navegou pelo Oceano Atlântico antes do século VIII a.C. Segundo esta ideia, todas as rotas de pesca e comércio nesta área estavam confinadas ao mar Mediterrâneo. Esta âncora nos conta uma história diferente. Esta é uma âncora de 3,4 mil anos. E ela é imensa. Seria de um barco muito grande, que nos mostra que barcos antigos e grandes navegavam bem aqui nesta área, 4 mil anos atrás. Mas uma única âncora de pedra pode ser apenas uma anomalia, prova de um barco antigo que saiu do curso. precisamos de mais artefatos para apoiar a ideia de que um dia havia uma grande área de espera aqui. Eduardo, está me ouvindo? Oh! Qual é o problema? A corrente é forte. Uma onda enorme está contra nós. Opa! Isto é demais. Esta é das grandes. Incrível! Eu nunca vi nada igual. O que você está vendo? Eu acabo de ver uma âncora quadrada. Isto é incrível. Sem dúvida, feita pelo homem. E tem um buraco no meio, do tamanho de um punho. É o que estamos procurando. Bom, vou lhe dizer. Isto é inacreditável. Eu estou indo para perto de outra âncora. Sem dúvida, para esta área, é um achado incrível. Certamente, não é um objeto comum. Nem no Mediterrâneo. E estamos no Atlântico. Nossa, isso é mesmo maravilhoso. É inacreditável. Eu estou me aproximando da terceira, que tem uma forma oval. E sua extensão máxima é de cerca de 70 a 75 ou 80 centímetros. E parece estar perfeita. Isso pode ter 3.500 anos, 4.000 anos de idade e estabelece um porto. Bem aqui, onde eu sequer ousava sonhar em encontrar âncoras. Porque é mais fácil achar uma agulha num palheiro do que âncoras da Era do Bronze no Atlântico. Isso significa uma coisa. Que estamos no caminho certo. Nós já descobrimos um total de quatro âncoras da Era do Bronze no lado Atlântico da Espanha. Mas os mergulhadores não terminaram. Uma hora depois, eles veem uma quinta âncora, uma triangular. Isso é incrível. Eu falo sério, é incrível. E pouco depois, a âncora número 6. Olha, hoje eu me senti bem. Eu disse que conseguiríamos. Vocês são demais. Eu te digo, tenho o maior orgulho de estar aqui. A gente está fazendo história aqui. As implicações deste achado são atordoantes. Nossa equipe encontrou evidências de uma área de espera exatamente onde previmos que estaria. É incrível. Eu tinha uma teoria, mas vocês a encontraram. Foi emocionante. Realmente foi. Foi o momento mais importante da minha vida. Está ficando claro que a Atlântida não é um mero mito. Bem como Platão descreve, mesmo antes das pirâmides do Egito, havia uma civilização antiga no Atlântico, além dos pilares de Hércules. Esta civilização disseminou sua cultura, sua arquitetura e seu conhecimento marítimo pelo Mediterrâneo. E provavelmente, tudo teve fim em uma série de desastres naturais relacionados a Santorini. Vista deste modo, Atlântida não era apenas um lugar, mas uma civilização espalhada. Ei, James, conseguimos. Realmente acharam coisas ótimas, as âncoras. Vocês provaram que havia uma cultura de comércio no Atlântico, além dos pilares de Hércules. Esta é uma evidência fantástica, mas localizaram a Atlântida? Quem sabe?